Então, vamos lá professor, começar mostrando aqui uma indicação de capacitação para quem quer pilotar drones, conceitos, legislação e operação. Quais são as utilidades de um drone no agronegócio e também os tipos de drones, de asas rotativas, a sua utilização na agropecuária, enfim, vários detalhes aí. O curso do Senar que tem duração de 20 horas, você pode completar em 30 dias aí o conteúdo gratuito, aula 100% online com certificado. Então, para quem quiser saber mais, tem o QR Code na tela. Outra indicação aqui que a gente traz para vocês é da pós-graduação do Centro Fag, que é a Especialização em Fertilidade do Solo em Culturas de Alto Rendimento e tem o contato na tela 459-8426-8380 ou 3321-3755 para você fazer aí a sua inscrição na pós e ainda dá tempo. Vamos lá, próxima indicação também é a Especialização em Gestão Estratégica do Agronegócio. Para você conhecer mais sobre esse curso, os contatos estão na tela e aí você pode conhecer mais sobre as indicações aí dessa especialização. Vamos falar também desse evento importante, né? Para a pecuária aqui regional. Então, o Inova Meet, que acontece em Toledo, Inova Meet 2024, vai acontecer do dia 1º até o dia 3 de abril, lá no Centro de Convenções e Eventos, Ismael Esperafico, em Toledo, né? Evento aí que reúne vários conhecimentos a respeito das cadeias produtivas da proteína animal aqui da nossa região. E também temos as fotos que foram enviadas pelos nossos telespectadores. O Tony Zaror, que é técnico do Senar, instrutor do Senar, enviou essa foto durante o curso que foi realizado na Fundetec de operações de drones. Esses equipamentos que estão em alta, né? Drone é uma realidade na agricultura, né? Não volta mais. Não volta mais.